Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo pra vocês. Tô indo agora na casa de meus pais, vou a pé, vai eu, Jeane, e um pessoal que tá aí na pousada, né? A Patrícia e a Bia, vai com a gente. Eu acho que a Carmen de Jeane vai também. Eduarda, vai tudo, a gente vai subir a pé, né, gente? Enfrentar lama, tem muita lama, mas a gente falou pra ela, mas ela falou que não se importava, né? Aí a gente vai. Eu vou com essa blusa de manga, corro dos mosquitos lá e vamos lá, né? E vocês vão acompanhando. A gente, o passeio da gente. Moça! Oi, minha gente, vamos enfrentar a lama agora. Agora, Eduarda não tem umas botas de borracha, vai com essas botinhas aí. Mas eu vou com as minhas botinhas. Olha. O pessoal já vem ali. E vamos passando aqui. Bora, Edu, mas vai pisando nesse cantinho mais duro. Agora, nós já somos acostumados a enfrentar a lama, né, minha gente? Agora, as meninas, né, que elas são de São Paulo, mas elas dizem que querem, porque querem ir, né? Porque elas querem mesmo. Andar a pé, aí nós vai. Elas dizem que gostam de aventura. Olha a fila. E os boi estão ali, viu? Ô, Bia. Vai enfrentar a lama, Bia? Eu acho que a bota ficou negadinha. É, não? A bota de Barbiguel. A minha? E o rechato vem ali atrás. Jonas e Patrícia. A mãe de Bia. Eles estão mantendo. Agora, se os cachorros for... Vou latir, né? Ô, Gena, agora... Ela só é marmoilada até aqui, né, Gena? Só... É, pra ela é muito alto. Eu acho que eu vou pisar no chão do buru lá, mas é? Ela afunda, Bia. Pode pisar dentro da lama. Agora, pra se dar uma aventura. Gente, ontem tem um esperando nós ali. Agora, o bom vai ser a carreira do boi. Pera ainda. Não, o nosso que tá de bota, não. A gente chama do cachorro, Gena. Pera ainda, Du Marley. Pera aí, só. Não, não. Pera aí. Pera aí. Filma aí, gente. Pera aí. Agora, Leu, carregue, dou. É uma minha saura. Pera aí, só. Não vou falar nada. Não precisa, dá para passar. Não precisa, dá para o outro comer. Eu não quis passar nas costas não, foi? Eu também não podia não, só pude cular porque ela é pequenininha. Vamos pôr. Ainda bem que só tem dois. Ixi, Mari, olha a cara daquele. Aqui está atolando. Quase 10, vem aqui. É manso. Manso não é, alguém vai... Não, não é. O pior já passou, sai mais linha lita, eu acho. Nós vêm, nós vêm lá para cima agora. Tipo uma névoa passando assim, aí tem que tirar a lente da câmera e esperar o tempo. Nesse tempo assim? Uhum. O meu fica diferente também. Olha, filhinha. Vai enfrentar a lama essa barriga. Vai enfrentar a lama? Minha filha é sofrimento. Minha filha é sofrimento. Minha filha é sofrimento. É bom andar um pouquinho, minha gente, para estirar o leio. Vou dar as pernas. Andar a perna, né, Leia? Uhum. Chugou a bota? É porque couro não molha muito não. Então, a bota é de couro. Ele disse que era uma festa. Pergunta se é uma festa, olha. Está aqui estocando a pele da gente. Sério? Olha aqui. Nossa, bem vermelhão, né? É, olha. Olha, e tem monte, viu? Criança, não era, Du? Du tomou banho aqui, ó. Mas não era assim não, grande. Era menor. Não era? Foi a máquina que avou, mas... Olha, já estamos chegando. Olha, olha. Ela se rola na tapa, duas. Não, o Meg e ela. Ela via a sofinha. Sim. Sim. Vem, Dona. Está animada. É. Fica olhando de casa. Ela aqui é meu território. Aqui eu acabo andando. Vai dar. Oi, Dona. Oi, Dona. Oi, Dona, mei. Vai dar. Me criei. Oi. Lá não tem nenhum ainda? Cheguei, amor. A bomba dá com o pé, né? Cadê a mãe? 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 Esse é a mãe? A mãe trouxe uns bolinhos também. A mãe trouxe uns bolinhos também. Eu fiz um de trigo, Jaime. Eu fiz um de trigo, Jaime. Eu vesti lá. Não vesti da quadrilha? Só tem esse. Tem esse e outro maior ainda. Tudo assim. Eu vou dentro de trás. De quadrilha mesmo. Ah, mulher. Esse aqui é bom para quadrilha. Tá tudo feito. Qualquer coisinha aqui. Eu não vi. Eu vi até o vídeo. Eu vi tudo lá. Tem um xadrez. Será que é melhor tirar a roupa? Oi. Seu pai? Pai gostou da minha blusa, foi? Não é a blusa de São João? Quer dizer, é a minha, né? Não saiu, não. A gente vai para a Bia ali. Criando músculo. Nem eu sabia que eu era tão forte. Descobriu agora, né? Descobri agora. Eu vou para a Bia. Eu vou para a Bia. Eu vou para a Bia. Agora é bom caldo de cana, né? Eu te amei. Uma delícia. Olha. O suporte de colocar as pedaços de cana para ir. Eu não sabia. Eu não sabia. Não, eu não sabia. Não, eu não sabia. Quanto mais? Não, não posso mais. Eita! Já foi duas. Quero fazer quatro. Quero fazer quatro. Deixa eu ficar sem as cenhinhas. Quero fazer quatro, não estou com quatro. Tá bom. Já vai a terceira agora. Vai duas, agora é duas. Tô arrasando, querido Vai comer um bolinho de café? Vem o bolo Vem aguardinho, pai, eu fiz, hein? Vem aguardinho, pai, eu fiz, hein? Vem aguardinho, a mãe é daquilo, né? Já, pois Primeiro, hein? Com braço só Vou ter, hoje tá aguardinho, mano, que eu já fiz já pra... Mãe de pai e mãe, né? Não? É falta de pouco Já tá cansando Então, o mês é bom Ninguém vai poder falar que eu não fiz nada Segurando, dizia Olha, uma chamichuca, minha gente Você entra dentro da água Não foi naquela hora do viacho que eu pisei? Viacho Cadê? Vai comprar pão até agora Não tem um bolo aí? Deu muito caldo, Jonas? Deu Não tem alguma coisa E foi? Todo mundo vai tomar caldo de cana agora É Olha, pai, a filha Olha, pai Olha, pai Olha, gente Pega aí, bolo Eu tô tão cheia Eu tô meio Não quero nada Quer não, pai É? Vai da fatia Quer nada agora? Pronto Gente, eu tô comendo o bolo Caldo de cana com pão Caldo de cana com pão Não vai tomar mais? Eu vou Só dou Caldo de cana com pão Você quer caldo de cana? Põe Caldo de cana com pão, moleque Agora como é que vai fazer? Santo, eu tô de cabeça pra baixo Aí eu digo que você dá pra... Caldo de cana, delicioso Com gelo Qual é a simpatia? Aí depois você... Não, aí você... Você vai... Você vai de cabeça pra baixo Pra você arrumar o namorado Sim Aí quando você arrumar o namorado Santo, ele vai ficar agoniado De cabeça pra baixo Ele vai logo arrumar o namorado pra você Aí você vai de cabeça pra você Aí desfila Aí quando você arrumar o namorado Aí você vai lá e levanta ele pra cima E agora eu tô começando a casar apressado Aí pode ser o Santo Antônio de meu filho É, sim Aí quando chegar o dia do casamento Pra você se casar Aí você tem que se lembrar De tirar o Santo Antônio de cabeça pra baixo Se não... Se eu separo O casamento se acaba Eu vou ter casado Coitado Vai ficar assim, mas eu acho que é... Isso é brincadeira do povo, né? Não, isso é tudo pouco Isso é... É a imagem do Santo Antônio de meu filho É a imagem do Santo Antônio de meu filho Ah, mas eu não sei nada Isso tem me livre É uma pessoa tão boa aqui na terra É uma pessoa tão boa aqui na terra Visitar a gente, é verdade, é... Terça de madrugada Olha, a gente está vendo aquele pé de pau aí Esse pé de pau aí é um pé de genipapo Aqui fica próximo à casa de nossos pais Porque a gente vai pela estrada aqui Que não tem muita lama, eu acho que não Aí a gente vai descer aqui Ó Genipapo Pé de genipapo Tem a fruta Ó, cadê? Vem aí, tirar umas frutas dessas Tem um monte, vou trazer uma vara É bom É medicinal, ó O suco do genipapo Mudemos o destino Vamos por outra estrada Para ver se não tem muita lama Eu acredito que não E tudo lá atrás, ó A fileirinha A fila A fila do INSS Só tem um pouquinho de lama aqui, ó Mas é menos Passar aí Ó, o duque está de volta Passou por dentro da água Aí é uma ponte, sabe? Pisa onde está a água Foi, duque? Mãe, eu me atolei Bora, passando Eita Segura Vai segurar a cancela Segura Ai, socorro Muita na cancela Vai, duque Ô, sã Não está no cadeado, não? Ah, ainda bem Estamos tendo sorte Às vezes as cancela Estão com cadeado Eita Aqui é Debaixo de pé de jaca Olha como fica molhada, ó Olha, a gente foi por aquela strada ali embaixo, ó De lá eu mostrei aqui Mostrei a vocês, né? Ó Olha, bonita Aqui, olha Olha só, abrindo a tela Isso é o que? Isso aí, hein? É um coxa É um coxa, é? É uma paredezinha, ó É tipo a plua Olha, esse aqui é bananeiro Aqui eu já estou bem perto de casa Bem próximo Aqui é bem melhor, né? Bem chutinho, né? Não tem muita lama Se tivesse visto por aqui era quase melhor É, né? Passei foi Grande A casa de Jonas Aqui é bem melhor Aqui é bem melhor Aqui é bem melhor vai ter uma lama toda e a lama é bem aí? foi mulher, filha vai subir por aqui vai subir dali mulher, né? vai lá olha, se eu for por aqui chega em casa, né? se eu for por aqui por dentro chega lá no pé de manga é vou descer aqui quer ir por aqui não? deve ser você usando aqui na época do calor, né? é uma tardzinha, né? assim, não é cesta, né? você pode pegar móvel? agora na hora aqui sai a escada só escorregar, sabia? porque ela descendo, a ladeira tá molhada cuidado que aqui tá liso e é porque hoje tá estiado, viu? tiver chuva e ninguém subir não aqui olha eita, na hora que eu cheguei em casa segura a canela olha, já chegada já chegou e começou a chover, né? agora graças a Deus já estamos chegando em casa mas eu trouxe até uma sombrinha, a gente tá aqui eita, que ladeira eita, que ladeira correndo aí olha aí guarda guarda, guarda, tá forte não, tá forte, tá forte, tá forte? mas é forte A gente não é ela filmando a do Bracelho. Morreu, vai passar bem, né? Olha, tá vendo? Não escorregou, tá vendo? Cheguei, né? Foi por aqui, ó. Tá vendo? Eu nem sei, na verdade. Eu nem sei, na verdade. É, a pessoa não sabe, não. Quem é daqui fica meio confuso. Quase a estrada. Gente, já tô aqui. E já ajeitei a janta. Já jantemos. Eu e o tia Duco. E tamo aqui, né, tia? É. Olha, o tia já tá aqui, ó. Eu tô aqui, ó, sentada na cadeira. Na cadeira. Na poltrona. É, sentada na poltrona, né? É. Ela gosta pouco dessa poltrona, né? Eu gosto. Né, tia? É, dessa e da cadeira de balança. É. Daqui um dia eu vou comprar outra cadeira de balança, ó. E é, só é. Daqui na casa dela, ela fica lá, né? Aquela tá ficando velhinha já, né, tia? Já. Agora eu vou comprar a tia. Eu não vou comprar mais daqueles macarrão, não. E não. Eu vou comprar daqueles outros, que é que nem palha. Só que não é palha, né? É. Que agora tá aparecendo. As cadeiras... As cadeiras... É. Acho que não dói não, as pernas de dor, né? Oi? Eu deixo essa, né? E compro a outra. É. Se tia não gostar da outra, vai pra essa. Vou pra essa. É, mas ela é boa também, sabe? Sim. Aí vou encerrar, amiga. Tá aqui esse vídeo. Hoje nós andamos aqui só. Fomos na casa de mãe. Dar um passeio lá de tarde. Um passeio. Foi. Passamos lá uma faixa de uma hora de relógio. Voltamos de novo. Que é longe, né? A gente saiu daqui, era quase duas e meia da tarde. Quando viemos chegar lá, era mais três horas. Mais três horas. Foi. Porque a gente foi devagarzinho também. Que muita lama, né, tia? Foi. Aí quando foi quatro horas, quatro e pouco, a gente saiu de lá. Aí viemos já por outra estrada. Já por outra estrada. Por aí por cima. E foi. É melhor por aí por cima de andar. E é. Só que a ladeira é mais alta, sabe? Sim. É bem melhor. Aí, minha gente, vou encerrar aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E um abraço pra todos. Tchau, pessoal. Tchau pra todos. Tchau, pessoal. Eu digo, eu vou gravar só depois que eu fizer a janta. Que é a janta de jantar. Aí eu vou encerrar o vídeo. Aí foi agora. Verdade. Mandando empaiar, né? É. Tchau. Tchau.